Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo! Meu Deus, eu estou ridículo. Volta ao normal, volta! Ok, cadê meus convidados? Hoje estamos aqui na casa do Bruno com um tubo de gás hélio, e é um cilindro de gás hélio. E é o seguinte, galera... Eu quebrei o chão do Bruno. Esse era o vídeo! Hoje, eu chamei meus amigos aqui, porque nós vamos gravar um vídeo especial com gás hélio. E o grande desafio é... Vai ter que ficar um de frente para o outro na câmera, e cantar uma música famosa com voz de gás hélio, e o outro não pode rir. O outro tem que ficar aqui, ó... Isso é muito difícil, porque... Tem que ficar sério. Eu quero ver quem vai vencer e quem vai ser o campeão, ok? Ok? Mas se inscreve no canal se você gostou dessa ideia, para a gente fazer mais desafios aqui depois. Eu posso trazer a Bruna, eu posso trazer o Lucas, posso trazer a Darlene, eu posso trazer o Claudio. Então se inscreve no canal, vai! É só descer a tela. Vê se o YouTube não te desinscreveu sozinho. Então olha, olha e se inscreve. Vambora! Tá pronto? Não! Tá pronto? Não. Então vamos começar. Começa Bruno cantando para mim, Bruno. Eu? É, tu canta para mim. Qualquer música. Qualquer música, vai. Nossa... Crianças não façam isso em casa, ok? Nós temos aqui uma equipe super preparada, com três bombeiros. Vai! Ah, tô chegando, hein? Ah, que que é isso, hein? Ah, coisa louca! É só de lacuna, mas você vai voltar ao normal. É muito bom que é um sujeito com 212 quilos cantando com a voz de bebê, velho! Vai, né, velho? Limpando a barba aqui, né? A gente pegou. Cinco patinhos foram passear, além da montanha para brincar. A mamãe chamou, qua, 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 qua. Mas só quatro patinhos voltaram de lá. Os outros morreram tudo, foram atropelados por uma lancha. Rodrigo e Bruno, vai Rodrigo! Isso é muito bom, cara. Será que tem algum efeito colateral? Eu não sei. Vai pesquisar, mas vai, vocês dois. Vão desafiar você, você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa. Porque na balada é a rainha da dança. Puxa mais, Bruno! Imagina quanto gás cabe nesse pulmão aqui! Isso aqui é um bujão de 25 mil litros! Eu vou lançar a próxima, já tô com a próxima aqui na cabeça. Ótimo! Vai, Rodrigo, sua vez. Deixa o Rodrigo cantar pra mim. Vai! Baby, 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 oh! Baby, 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 oh! Sério, cara, isso é muito ridículo, velho! É só uma voz de bebê! Mano, e sabe que é o pior? Eu acho que só o homem deve achar isso engraçado. Só o homem é retardado. Mulher deve tá olhando isso assim, ó. Tão achando engraçado. Vamos lá, minha vez. A curtidinha... A curtidinha... A curtidinha... A curtidinha... A curtidinha... A curtidinha... Like é importante pra você. Viver a vida real pra quê? Troque likes, pare de sofrer. Aquele eloginho, um, dois, três, vai! A curtidinha... Tu chupou o cilindro inteiro! Pulmão aqui... Ih! 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 Fica aqui na minha frente. Você tá ouvindo uma voz estranha de ET? Você não pode rir, ok? Tá. O que que tá acontecendo? Nada. Tô gravando. Tem algum ET aqui dentro? Para! Fica de frente pra mim, eu vou vir aqui e você não pode rir, tá? Não pode rir, sério. Trava a cara. Sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas fecho, né? É muito ruim segurar o piso. Meu Deus, me deu gases! Faz você, faz você, faz você! Meu Deus, o que que é isso? Gás hélio, cara! Viva a graça, gente. Viva a graça. Viva a graça. Viva a graça. O que que tá acontecendo? Minha voz tá meio fina. O que que tá acontecendo agora? Pega mais, pega mais! Pega, pega. Eu sou a Peppa Pig. Olá, isso fica muito doido, cara. Que isso. Eu quero... Eu quero... Eu quero fazer essa voz. Presta atenção, você tem que fazer assim, ó. Não pode deixar as capas pelo nariz. Não, você tá fazendo, você tá fazendo... Não, respira o negócio. Faz você. Respira. Gente, eu já respirei o máximo que eu podia. Assim eu vou ensalar. Olá, eu sou o Felipe Neto e seja bem-vindo para mais um vídeo. E eu tô tonto. Da apontura, velho. Não façam isso em casa, nós somos adultos imbecis, tá? Só para deixar claro, só para ver o quanto imbecil a gente é. Despacito, quero navegar e ser despacito. Oi, eu sou o Mickey, tudo bem com vocês? Que medo desse Mickey. É o Mickey satanista, cara. É o exorcismo do Mickey. Eu vou ensinar vocês agora a fazerem a voz de Pablo Vittar. Sem Hélio. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Com Hélio. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o seu amor. Me cativou, me bullyingou. Foi a lona, foi a zega, foi a zega, foi a zega. Eu tô ficando meio tão... Vem, mexe o bumbum, tanta. Vai, mexe o bumbum, tanta. Não dá, cara. Parece um ursinho. Meu Deus. Isso é muito legal. Pikachu! Pica! Pikachu! Para! Para! Ai, essa testa é suada! Para! Eu fiquei todo engordurado de suor. Igualzinho, fica de igual, cara. Agora, sem gás hélio. Pica! Não? Vai, pokebola! Golzinho, cara. Ficou uma voz de desenho animado. Será que a galera que vai dublar usa gás hélio? É, com certeza. Me dê sua força, Pegasuuu! Que moral que você impõe, hein? É, eu acho que o Ceia não era com gás hélio, né? Detalhe que o vídeo, gente, fugiu totalmente do foco que era. Que era um fazer o outro rir. A casa do Bruno é isso, galera. A casa do Bruno é zoeira e zuna. É muito divertido! Que isso, ele não sabe fazer. Era para ser o Bob Esponja. Eu fiz um pica-pau, tio! Não, eu queria o Bob Esponja, eu esqueci. Hehehe, Patrick! Vamos tanto brincar na água! Hehehe! Que legal, cara! Você tem a fórmula do Burger de Siri! É, acabou. Não tenho mais. Eu quero ver se uma coisa funciona com essa voz. Bruno, seu gordo e nojento, você fede! Você é imenso de gordo, balé e nojenta! Bullying não funciona muito nessa voz, cara. Não funciona! Não funciona com essa garotinha de 12 anos! Ele não chora, ele fica! Hehehe! Esses caras são malucos, cara! Não tem isso e pegar o gás dele e tentar fazer a voz grossa! Agora é a hora da verdade! Presta atenção! É, dá, dá pra conseguir! Eu também consigo falar muito sério, cara! Hehehe! Olha só como a minha voz fica séria, cara! Eu consigo passar muito respeito! Tá muito igual o Bob Esponja agora, Felipe! Hehehe! Passa muito respeito mesmo! Eu estou tonto, cara! Eu acho que é melhor parar por aqui! É hora de dar tchau! Hehehe! Batata! Hehehe! Hehehe! Acabou aí! Valeu, galera! Esse foi o vídeo mais insano, mais retardado que eu já fiz nesse canal! Se inscreve aqui embaixo! Vem ser uma coruja! É só se inscrever no canal! Eu vejo vocês amanhã às 10 horas da manhã com mais um vídeo! Um beijo na atenta à esquerda e tchau!